Eu tive um paciente que tinha uma verruga na ponta do dedo. E essa paciente, eu era incômodo pra ela, porque a mulher gosta, é vaidosa, gosta de pintar as unhas, gosta disso, gosta daquilo, e tal, 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 e essa verruga, ela não se conformava. E aí, na nossa investigação, quando que aconteceu, quando que iniciou esse processo, quando que surgiu essa verruga, ah, essa verruga aqui tem mais de um ano, e aí vai, investiga, investiga, um ano e pouco, um ano e poucos meses. E eu perguntei pra ela, o que de chocante aconteceu na sua história, no seu dia a dia, pouco tempo, pouco tempo antes do início dessa verruga. E ela falou, puxa, tô tentando lembrar, e aí ela se lembrou de uma situação, numa reunião de família. E reunião de família é aquele negócio perigoso, pode dar tudo certo, mas se deseja... E acontecendo uma situação, começou a ter uma discordância numa ideia, e nessa discordância, alguém bateu a mão em cima da mão dela, sabe quando bate a mão forte na mesa pra dizer assim, aqui quem manda sou eu, alguma coisa nesse sentido? E aí bateu a mão e pegou a ponta do dedo dela. A questão foi o seguinte, ela disse, não é que doeu minha mão, porque só encostou. A questão é que tocou, mas a agressividade da voz, a agressividade do tom da voz, e ela ficou sem chão, mas onde é que ela sentiu um atentado à sua integridade? Quando tocou a mão, aquela batida forte na mesa, que tocou a mão. Não doeu a mão, mas foi onde ela percebeu que a coisa foi, que estava feia de verdade, que aquilo ofendeu ela. E aí é onde surgiu a necessidade do organismo de criar uma carapaça, uma super carapaça, contra o sentimento de atentado à sua integridade. De qual sua integridade? Nesse caso, como não doeu a mão, uma integridade mais moral do que física. É uma carapaça de proteção para proteger de um próximo atentado à integridade. Eu estaria muito mais protegido. É o tecido de proteção apenas multiplicando para criar, para te proteger. Eu apliquei os estímulos e a paciente conseguiu virar a página do conflito através de algumas atitudes que ela tomou pós-conflito. Aí sabe o que aconteceu? Três dias depois, três dias depois, ela tomando banho, que levou um baita susto porque ela não encontrou a verruga. A verruga simplesmente caiu, desapareceu, ela não encontrou, ela não sabe que era porque não deixou cicatriz, não aconteceu criar um processo inflamatório, alguma coisa. Ela não sentiu. Ela perdeu a verruga três dias. Três dias. Três dias. Três dias.